Márcio Joaquim da Silva foi recapturado pela polícia durante um patrulhamento de rotina na rua Borges de Medeiro com Petrolina, na zona leste de Porto Velho. No momento da prisão, o detento reagiu, mas foi imobilizado e preso pelos agentes. Segundo a polícia, há um mês, Márcio trocou tiros com um policial civil durante uma perseguição. De acordo com informações da polícia, Márcio está fragido do sistema prisional há pelo menos 60 dias. Ele tem sentença condenatória por homicídio e, de acordo com informações dele mesmo, prestado aos policiais, ele já matou pelo menos 15 pessoas.